Há dois dias recebi um inbox no Instagram do Sexto Round perguntando Renato, cadê o Borrachinha? Boa pergunta, pensei. Cadê Paulo Costa? Faz tempo que não vejo muita manchete e repercussão sobre o cara. Fui vasculhar Instagram e Twitter e Borrachinha continuou o exato mesmo, produzindo conteúdo, senso de humor aguçado, ácido, zoando os outros. Mas não tem jeito, esse esporte é escravo, guiado pelo resultado. Na fase boa, tudo reverbera, um megafone, né? Qualquer memezinho do Poitam pega dezenas de milhões de visualizações. Na fase ruim, o contrário, vira um deserto, as pessoas perdem o interesse. Essa é a natureza cruel do esporte. Paulo sempre foi muito bom no jogo da tensão, de fazer o nome circular, mesmo que seja irritando os outros, mas também não faz milagre. Pra isso voltar a acontecer, ele precisa desesperadamente de uma boa vitória contra adversário relevante. No Instagram, felizmente, ele mostrou estar com o senso de urgência ativado. publicou uma foto do ranking top 15 até 84 quilos e disse, abre aspas, me coloco à disposição da equipe de negócios do UFC pra lutar contra qualquer um dessa lista até fevereiro. Vamos lá, vamos analisar as possibilidades. Borrachinha tá na pior fase da carreira, vindo de quatro derrotas em cinco lutas. Até foi competitivo contra alguns dos melhores do mundo, mas ainda assim perdeu. Isso significa que o top 6 do Caio Borralho pra cima tá momentaneamente inacessível pra ele. Do sétimo ao nono, todo mundo vem de derrota. Marvin Vettori, Jared Cannonier e Brandon Allen. Essas são três lutas duras que fazem sentido, mas empolgam um total de zero pessoas. Passaria batido. Provavelmente lutaria no apex do UFC, na frente dos parentes. Tem que evitar isso. O décimo é o Romandolidze, que vem de duas boas vitórias, mas com todo o respeito não tira foto nem na Georgia, país onde nasceu. Engajamento zero. Borrachinha é o décimo primeiro, e olhando pra trás tem o Jack Hermanson, a mesma lógica desses quatro que acabei de citar. Anthony Hernandez, a luta mais chata, talvez a mais difícil de todas, se forem cinco rounds. Michel Pereira, que acabou de ser macetado por esse fluff. E o novato Shara Bullet Magomedov, o Pirata Caolho, um dos grandes destaques no último fim de semana. O cara que proporcionou ao UFC o primeiro nocaute com o rodado duplo da história. Shara não venceu um ranqueado, mas o hype e o interesse por ele, que é uma figura exótica tão grande que já estreou na décima quarta posição. A frequência também impressiona. Foram três lutas em quatro meses, três vitórios e três bônus. Esse ano, ele, Potem e Kevin Holland foram os três lutadores mais frequentes do UFC. Estão sempre ali na boca do povo, na vitrine, passíveis de críticas ou elogios. Mas estão em evidência. Então, o passe do Shara tá valorizado. Mas, ainda assim, na entrevista pós-luta, ele deu um passo maior do que a perna. Pediu Israel Adesanya. Fez bem, gerou conteúdo, chutou lá em cima, mas não vai acontecer. Número dois do ranking, ex-campeão do mundo, não é pra agora. O meu ponto é que, com o hype que tem, dá pra chegar. Com mais uma ou duas vitórias muito chamativas. E qual seria essa primeira luta-chave? Olhando pro ranking, Shara tá no exato mesmo dilema do Paulo. Do 1 ao 6, vai ser difícil conseguir. Do 7 ao 14, ninguém muda muito o preço do dólar. A não ser borrachinha, que nessa parte intermediária da tabela, é de longe o mais popular, o melhor custo-benefício. O brasileiro já se ligou no cenário, na possibilidade, e postou no Twitter uma montagem com ele e com o Shara, perguntando. Vocês gostariam de ver isso? Detalhe, o post compartilhado tinha uma geolocalização. Riad. Esperto, porque ontem o treinador principal do Shara disse publicamente que ele é presença garantida no Fight Night do dia 1º de fevereiro, na Arábia Saudita, Riad. Inclusive, o cara já voltou pra academia e tá treinando pra ocasião. Borrachinha, naturalmente, não tem boas recordações do Oriente Médio, né? Foi lá que bateu a crise do furúnculo no cotovelo, ele perdeu a luta com o Hanset e parece que teve algum problema lá no tratamento. E se ele assistiu o UFC 308 de Abu Dhabi, certamente ficou com uma pulga atrás da orelha em relação a juízes locais e pontuações estranhas. O problema é que, nesse caso aqui, não tem muito o que fazer. Não dá pra levar essa luta pro PPV de janeiro em Los Angeles, por exemplo. Porque o pirata caolho não será aprovado nos exames médicos na maioria das comissões atléticas americanas. Aliás, pra quem tem essa curiosidade, não. Ele não nasceu cego de um olho. Shara, inclusive, compartilhou ontem uma foto de como ele era pouco tempo atrás, com os dois olhos funcionando e sem barba ruiva. Resumindo, foi uma lesão braba acompanhada de infecção, porque o cara não parou de treinar e não fez a higienização correta. Porcato. Enfim, se Borrachinha quiser ter acesso ao russo hypado do momento, vai ter que ir pra Arábia. E é bom desenrolar rápido e ser hábil na negociação, tá? Porque tem gente graúda atrás querendo um pedaço do Shara. Michael Page foi hoje no programa do Ariel Hawane e se voluntariou a subir de peso e fazer essa luta divertidíssima. Abre aspas. Deixe o meu garoto Izzy em paz. Ele quer voltar ao trono. Eu entro no lugar dele. Nesse caso, o pragmatismo do tio Dana White joga a favor do brasileiro. Ele não curte esse bate-volta, né? Subir de categoria por um desafio e depois voltar. Sobre o casamento, não dá pra mentir. É chato. Shara é um kicker. Tá sempre tocando. Não para. Chute baixo, chute médio, chute alto. Se Borrachinha for desconfigurado pra fazer o jogo da espera, do contra-golpe, como fez com o Sean Strickland, é melhor nem ir. Vai se atrasar. Agora, se for o velho Borrachinha, agressivo, encurta, fica na distância dos braços, do boxe, empurra o adversário contra a grade e, principalmente, converte uma queda ou outra, esperto, testando o chão do striker, pode dar bom sim. Ah, Renato, mas quando o Borrachinha botou alguém pra baixo? Tá na hora de começar, então. Ele precisa fazer o necessário pra vencer. E com o Shara fora de casa, sendo faixa preta de jiu-jitsu, treinando o wrestling com o Eric Albarracin há tantos anos, esse é o caminho. Se tira a invencibilidade, o zero desse baita personagem, fica grande de novo, volta a causar impacto e ir fazer manchete toda semana. Pro Shara, a exata mesma coisa. Uma vitória sobre o Borrachinha, insere ele no top 10. E pelo hype que tem, já teria acesso a um top 5 na rodada seguinte. Senhoras e senhores, deu match. Mas, claro, essa minha leitura da situação, os meus dois centavos, vocês concordam comigo que um foi feito pro outro nesse exato momento, né? Um ganha-ganha. Ou discordam completamente, acham que Borrachinha vai por um caminho, Shara vai pro outro. Existem opções melhores. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra ajudar a gente com o algoritmo do YouTube. Clica na mãozinha positiva. É a forma de você ajudar o canal. E não pede a resenha de ontem que eu pedi pra Hanset Kmeier não cometer o pecado que ele está prestes a cometer. Quer entender? Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.